O prefeito Orlando Morando autorizou nesta quarta-feira o início nas obras da Praça André Zaya, na Estrada Henrique Rosa, na região do Riacho Grande. Nos próximos 90 dias, o local de 720 metros quadrados ganhará novo alambrado, piso na quadra, nova iluminação, cobertura total, além de nova pintura. A obra é uma parceria com a iniciativa privada e custará 300 mil reais. A cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço contou com a presença dos secretários de Serviços Urbanos, Marcos Caires, e de obras e planejamentos estratégicos, Luciano Weber, e de vereadores e lideranças locais, como bem os moradores. Olha pessoal, estou aqui no Jardim Tupã e acabamos de autorizar a revitalização completa desse espaço. Reforma de piso, cobertura, é o único espaço de lazer de todos esses moradores. E mais do que justo a gente poder fazer esse investimento junto com a iniciativa privada. Aqui nesse caso, uma doação da construtora Máximo Aldano. Antes do Natal, nós voltamos aqui para ver esse espaço completamente revitalizado. Muito obrigado a todos do Jardim Tupã. Grande abraço.